Boa tarde, estamos iniciando mais um show da tarde nessa segunda-feira. Hoje é o primeiro dia do mês de novembro ano 2021 e hoje comemoramos o dia de todos os santos. O que eu preciso fazer para que eu seja um santo? Construir obras. Construir obras para as pessoas que são pobres, pobres no extremo. Então nós temos muitos santos hoje, nós temos a Mãe Tereza de Calcutá, a Santa Paulina, Irmã Dulce, Padre Cícero, meu Deus. Mas há uma história bonita da Mãe Tereza de Calcutá, que hoje é uma santa, Mãe Tereza de Calcutá. Ela, de família média para cima, ela estudava em colégios diferenciados, colégios particulares, naquela época. E ela sempre foi muito amorosa, ela era filha única. Ela sempre foi muito amorosa com os pais, educada, gentil, enfim. E mesmo na adolescência, ela conversou com os pais, Olha, eu quero entrar numa irmandade. E os pais, não, não, você não vai ser freira, não, você vai ser médica, você vai ser isso e aquilo. Aí a Tereza de Calcutá, na sua adolescência, ficou muito chateada com isso, enfim. Aí passou mais um ano, ela voltou a conversar de novo. Voltou a conversar de novo com os pais. E aí os pais entenderam que era uma vocação. Que era uma vocação. Aí ela foi para a irmandade, enfim, se destacando, se destacando. E numa viagem de trem, ela recebeu um chamado. Ela recebeu um chamado. Então, é uma história muito emocionante, uma história muito longa. Mas, então, a Mãe Tereza de Calcutá, muitos já sabem a história dela. Foi uma pessoa que se dedicou extremamente à pobreza. Ela almoçava com a pobreza, ela dormia com a pobreza. Ela recebeu o prêmio Nobel da Paz, enfim. E a popularidade dela, a cada dia que passava, aumentava mais. E ela, ah, eu quero fazer uma entrevista com você, Madre. Não, você tem que fazer uma entrevista. É com os pobres, não é comigo. É com os pobres. Então, a única vez que ela concedeu uma entrevista foi quando ela recebeu o prêmio Nobel da Paz, que ela foi obrigada a ir lá receber o prêmio da paz. Então, tem muitas pessoas que não concordam que pessoas chegam a ser santo, enfim. É um sistema da igreja católica, canonização, enfim. Mas a pessoa, para chegar a ser santo, ó, na sua peregrinação, na sua passagem aqui na Terra, ela deve ter feito muitas coisas boas. E todos nós sabemos. Os padres, os bispos, os cardeais, eles têm que viverem para os pobres. Tem padres que só querem almoçar, tomar café só com a sociedade. Não sobe morro, não se envolve com a pobreza. Mas o fundamento dos padres e pastores é servir a quem precisa. É servir a quem precisa. Essa é uma grande verdade. Então, hoje comemoramos o Dia Internacional dos Santos. E no final de semana, a gente também teve uma perda muito significativa. O fundador da Cassol, o Adrualdo Cassol, nos deixou ainda jovem, aos 88 anos. Eu estava pensando, refletindo, esse final de semana, tem muita gente aí poderosa que são bilionários, não estou dizendo nem milionários, bilionários. Eles não criam um instituto, um instituto, porque aí todos podem entrarem. Para quê? Para que eles possam botar lá uma carga pesada de investimentos para melhorar a qualidade de vida do planeta. Hoje, tem muitas doenças ainda que a pessoa só descobre quando ela dá o sinal vermelho. Aí depois não tem mais o que fazer. Outro detalhe que é importante. Dependendo da patologia, tem medicamentos que um comprimido custa 10 mil reais. é claro que a pobreza não tem acesso. Não tem acesso. Mas tem muitos hoje, tem muitas doenças mortais hoje que poderiam hoje, que poderiam já estar num avanço. Hoje nós temos a tecnologia, temos a modernidade. mas você acha que um Adoroaldo da vida, um Zenita, a Casa da Água, um Silvio Santos, essas pessoas que são aí bilionários, por que eles não criam um instituto para que a medicina possa avançar? A medicina possa avançar. O filho do Roberto Carlos Dudu, 52 anos. Do que ele morreu? Câncer. Câncer. Então, tem pessoas que eles percebem, eles percebem que investir num instituto para que possa melhorar o avanço no descobrimento de várias patologias, de várias doenças, mas a maioria deles eles não eles não têm essa preocupação. E não adianta que quando chega um câncer pesado ou você acha que o Roberto Carlos não queria que o Dudu continuasse conosco. Lógico, ele investiu tudo que ele pôde. Ele pôde investir muito mais ainda, mas o médico chegou e falou, é inútil. é inútil. O teu filho já está com os dias contados. Adianta, é inútil. Então, assim como os santos hoje, todos os santos são pessoas que tiveram uma vida pautada à pobreza. Todos os santos, todos os santos tiveram uma vida pautável à pobreza, junto com a pobreza, ajudando as pessoas, dando melhor qualidade de vida, assistência, assistência financeira, assistência de alimentação, assistência médica e principalmente a assistência espiritual. vamos fazer hoje um programa especial e eu estou aqui para dizer que o show da tarde já está no ar. Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. para a sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto do que você imagina. OAMV Elevadores 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 sucesso do seu negócio é importante você conquistar principalmente clientes diferenciados como vaciar e b conheça os produtos para você ter sucesso primer tv show da tarde com tadeu soares e sua equipe jornal fique esperto chegando na grande florianópolis jornal fique esperto o seu jornal ana quero preciso dizer Ana, preciso dizer, do nosso amor Quero sentir tua vida em minha vida E nada mais como o sonho que se torna real Caminharemos pro infinito, pras estrelas muito além Iluminados pela luz dos olhos teus Ana, quero, preciso dizer Ana, preciso dizer Do nosso amor Quero sentir tua vida em minha vida E nada mais como o sonho que se torna real Caminharemos pro infinito, pras estrelas muito além Iluminados pela luz dos olhos teus Ana, quero, preciso dizer Ana, preciso dizer Do nosso amor E nada mais como o sonho que se torna real E nada mais como o sonho que se torna real Oi gente, boa tarde Primeiro de novembro de 2021 Estamos aqui, né? Na Primer TV Nos estúdios da Primer TV Na Grande Florianópolis Para todo o Brasil Cheio de boas notícias De entrevistas E muita informação pra você Eu sou a Miriam Braga E vou com você até as 14 horas E para alegrar a nossa tarde Com muita informação Estou recebendo hoje aqui A doutora Andréia Bessa Ela que é nutricionista E vai falar um pouquinho do trabalho dela Boa tarde, doutora Andréia Seja bem-vinda Boa tarde, Miriam Muito obrigada pelo convite Então, né? A pergunta que você fez ali O que é o papel da nutricionista, né? A nutricionista Ela tem como função Entender, compreender O conceito de vida O estilo de vida Que o paciente está tendo E com isso, né? Também avaliar O seu perfil Corporal E a sua rotina alimentar Diante desses aspectos Do seu estilo de vida Ao longo da vida Há algumas necessidades Sabe, Miriam? De algumas nutrientes diferenciados Momentos de estresse Tem uma necessidade De nutrientes diferenciados Para melhorar o aspecto de saúde Daquele determinado paciente Aí que entra a nutricionista Para poder dar aquela orientação, né? Isso Nós também temos muitas questões genéticas Mas também polimorfismos Que tem cada vez mais sendo estudados E que também vão fazendo diferencial Na prescrição dietética O que é polimorfismo? São alterações Então, por exemplo Alguma funcionalidade Do nosso organismo Então, uma pessoa específica Teria uma dificuldade Naquela função Então, às vezes Modificando algumas rotas bioquímicas Que nós falamos na nutrição E a gente precisa, então De um cuidado a mais Para esse paciente Já muda tudo Um detalhezinho já muda tudo, né? Modifica bastante, sim Olha só que maravilha, gente Hoje a gente conversando Com uma nutricionista E uma abelhinha visitando o estúdio Sabia? Olha que energia Já passou por aqui A produção já fica sabendo Que tem uma abelhinha visitando o estúdio Hoje, minha gente Mas, olha Eu sei que a doutora faz várias atividades Dentro desse campo, né? E uma que despertou muito Assim, a minha curiosidade Foi o desafio, né? O desafio 7 E a gente conversou um pouquinho nos bastidores Eu achei muito interessante Eu queria que tu falasse um pouquinho disso Então, eu lancei semana passada O desafio Nutrindo Ações Que ele começará agora dia 7, no domingo Já quebrando muitos mitos Que dieta, né? Tem que se iniciar uma segunda-feira E o objetivo também não é específico de uma dieta Mas são orientações que vão ser colocadas diariamente Por 21 dias Num grupo de WhatsApp E essas orientações Essas informações, né? Para criar insights De necessidade, então De mudança desse estilo de vida E aí Lança-se esse desafio diário Trazendo justamente essa mudança Essa motivação São quantos dias? 21 dias Vai ter que dar resultado Porque quem fizer direitinho Dá resultado, né? Sempre dá resultado Claro, ali é um grupo, né? Então, a gente tem ali Um movimento de tomada de ação Sim, é uma situação diferente, né? Mas a proposta que você coloca É uma proposta que cabe a todos Que cabe a todos E que cada um veja o seu momento E tome a sua ação Diante do seu momento de vida Que acho que isso a gente tem que respeitar muito, né? Trazendo também essa questão Da questão da autoresponsabilidade Do autoconhecimento Do autocuidado Então, isso tudo vão ser gerados ali Nesse desafio dos 21 dias Quando a gente fala de um tratamento nutricional Mais individualizado Então, a gente vai cuidar de outros aspectos Na individualidade de cada paciente Tanto da rotina Quanto da alimentação É mais específico E quando que uma pessoa percebe Que ela precisa de uma nutricionista? Em que momento, por exemplo? Porque normalmente As pessoas encontram a dificuldade Às vezes, né? Está com um problema de saúde E já linka aquele problema A determinada especialidade médica Certo? Mas eu penso Me corrija se eu estiver errada Eu penso que muitas das vezes Apenas uma mudança na alimentação Já resolveria Mas como que cai Em que momento que a pessoa pode pensar Puxa, eu preciso procurar uma nutricionista? Em que momento? Eu trabalho, né? Eu sempre oriento a questão sobre saúde E o processo de doença Então, o que são as suas ações No seu dia a dia Que vão gerar as doenças? Então, essa orientação Deve ser para todos Então, quando a gente fala de uma mulher De um casal Que queira engravidar Então, a gente faz uma programação Metabólica Então, ali Nós já estamos cuidando Desse feto Para que ele tenha Menos intervenções Menos fatores de associação Possíveis Para que ele tenha Mais facilidade de doenças Certo Então, eu posso te dizer Que em todas as fases da vida A nutrição pode colaborar E existem situações Que são cirúrgicas Que precisa de diagnóstico médico Então, tem que ser um trabalho interdisciplinar Porém, a gente tem a ação da nutrição Em todas as patologias Diminuindo a questão De prognóstico da doença Então, a gente pode, sim Minimizar os impactos de uma doença Trazer fatores que melhorem Que a pessoa tenha qualidade de vida Para aquele momento de vida Que está passando Certo Porque, na verdade São vários os fatores de riscos Que podem gerar doenças Então, dentro disso Como você está falando A pessoa vai cuidar Daquilo que ela está precisando Às vezes a pessoa Vamos falar de obesidade Às vezes ela está lidando com aquilo Da forma errada Isso A obesidade E ela é um fator de risco Para várias outras doenças Mas, de repente Tratando com a nutricionista Já pode mudar muita coisa São vários os aspectos Em cima da obesidade Primeiro, o olhar Dessa obesidade Com relação só Ao volume alimentar ingerido Eu não vejo dessa forma Existem várias situações Que podem, sim Prejudicar Ou não facilitar Um processo de emagrecimento Ou de manutenção de peso Então, tem que ser pesquisado Pela individualidade Da paciência Certo Cada caso é um caso Produtor dando sinalzinho Para nós Que nosso tempo Daqui a pouquinho Já está acabando Passa rápido Passa rápido Mas eu não posso deixar De perguntar Sobre as palestras Porque eu achei muito interessante Essa coisa de fazer palestras Sobre nutrição para as empresas Porque eu acho que isso aí Ajuda muito Até na produtividade Dos funcionários Sim O feedback que eu tenho Dos empresários Justamente essa questão Da produtividade De uma interação Melhor do grupo Porque além de Eu levo o tema A palestra Que eles escolhem Ali diante O leque de palestras Que eu tenho Então, cada palestra Eu lanço um desafio E faço os colegas Que se sentam à vontade Em brincar um com o outro A se desafiarem também Então, traz uma questão De motivação interna Muito bacana E uma ação entre eles E quem está nos assistindo As empresas Ou as pessoas Que quiserem Entrar em contato Com a senhora Como que pode fazer? Pelo meu Instagram Arroba NutriAndrea Bessa Ou através do 048-99143-4545 Muito obrigada É muito bom começar a semana Com informações Né, gente? E muito importante Nós encerramos aí O Outubro Rosa Onde a gente falou bastante De diagnóstico precoce Na prevenção Ao câncer de mama Inclusive Com o ICC Fizemos a entrega De 100 kits Para pacientes Contendo mais de 2 mil itens Lá no Hospital Sepon E agora A gente começou O Novembro Azul Então, antes de chamar O intervalo Quero chamar A sua atenção Homem Que está nos assistindo Não deixe de fazer Os seus exames E vamos fazer Cuidar da prevenção Ao câncer de próstata Tá bom? Muito obrigada Doutora Obrigada eu Foi um prazer enorme Conversar com a senhora E a gente vai Para um intervalinho Mas eu volto já Olá Eu sou a Andréia Bessa Nutricionista clínica funcional O meu objetivo É fazer com que você perceba Sinais e sintomas Que o seu organismo Vai dando dialéter Que você não está Tão funcional assim Eu ajudo a você Identificar Esses alertas E tratar As possíveis causas Entre em contato Comigo Há 20 anos Nós elevamos sonhos Encurtamos distâncias Permitimos que alturas Não sejam obstáculos Somos especialistas Em elevadores Estudamos e planejamos Como melhor atender As suas necessidades Equipes de transporte vertical Para sua empresa Seu condomínio comercial Ou residencial Ou sua residência Nossa linha de elevadores comerciais Oferece a solução perfeita Para seu projeto Nossas equipes Nossas equipes São altamente preparadas Para desenvolver as melhores opções Para cada obra Elevadores que trazem mais beleza E funcionalidade E podem ser o diferencial do imóvel Na decisão do seu cliente OAMV elevadores A solução para a mobilidade Que você precisa Está mais perto Que você imagina Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como o Vace A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. DIMER TV, show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto, chegando na grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. 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 Voa passar o amigo que canta no vento, traz alegria toda a euforia. Da mata amiga deste meu viver. Voa passar o amigo que canta no vento, traz alegria toda a euforia. Da mata amiga deste meu viver Mas chegou o homem vil e cego Pelo seu querer Gananciosamente mata para enriquecer Sem lembrar que respirar está no coração Das matas, virgens, rios, florestas do meu sertão Sem lembrar que respirar está no coração Não mata não As matas, virgens, rios, florestas do meu sertão Coração que se agiganta em peito amordaçado Que luta por tudo aquilo que se tem direito Pela natureza viva que se agoniza Vamos dar as mãos nesta união Pelo desencanto da destruição Pela natureza viva que se agoniza Vamos dar as mãos nesta união Pelo desencanto da destruição Mas chegou o homem vil e cego Pelo seu querer Gananciosamente mata para enriquecer Sem lembrar que respirar está no coração Das matas, virgens, rios, florestas do meu sertão Sem lembrar que respirar está no coração Não mata não As matas, virgens, rios, florestas do meu sertão Do meu sertão Há 20 anos, nós elevamos sonhos Encurtamos distâncias Permitimos que alturas não sejam obstáculos Somos especialistas em elevadores Estudamos e planejamos como melhor atender As suas necessidades de transporte vertical Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial Ou sua residência Nossa linha de elevadores comerciais Oferece a solução perfeita para seu projeto Nossas equipes são altamente preparadas Para desenvolver as melhores opções para cada obra Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade E podem ser o diferencial do imóvel Na decisão do seu cliente OAMV elevadores A solução para a mobilidade que você precisa Está mais perto do que você imagina A solução para a mobilidade que você precisa 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 Se inscreva no canal. 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 E especificamente na parte preventiva. Porque normalmente as pessoas contratam advogados, enfim, advogados, médicos, engenheiros, arquitetos, quando o problema já ocorreu. E nós focamos em evitar que esse problema se torne de fato um problema. Então nós atuamos muito na parte preventiva. Análise de contrato, análise de imóvel, análise da regularização desse imóvel. Mas tudo para garantir para quem nos procura a segurança de fazer um negócio bem feito. Muito bem. Vamos falar agora um pouquinho quais os benefícios da pessoa contratar a sua empresa para elaborar um contrato, no caso de aluguel e de venda imobiliária. Vamos lá. Ambas as duas áreas, o aluguel, a compra e venda, sempre o contrato, a contratação de um advogado de forma preventiva vai ser mais barato do que uma forma resolutiva e vai ser mais rápido. Porque resolver um problema é sempre mais demorado do que evitar um problema. Então na parte de aluguel, nós analisamos o imóvel, seja do locador ou do locatário, quem nos contrate. Nós analisamos o imóvel, ver se ele está regular, ver se as partes estão regulares, se não existe nenhum processo correndo contra elas, se não existe nenhum processo correndo contra o imóvel. Analisamos todas as cláusulas do contrato de aluguel para verificar se não existe nenhuma cláusula abusiva. Nós analisamos a questão da vistoria para ver se o imóvel alugado, ele se encontra de fato nas mesmas condições que está no contrato de aluguel. No final do contrato também, se o imóvel foi devolvido nas mesmas condições de quando ele foi alugado. E se precisar também, existe a parte resolutiva, que é eventual cobrança de aluguel via judicial, eventual despejo por falta de pagamento, dentre outras medidas judiciais. Em relação a compra e venda, a área de atuação é um pouco mais ampla. Nós temos a compra e venda de terrenos, compra e venda de imóveis, compra e venda de apartamentos, compra e venda com permuta, que acontece muito. A pessoa vende o terreno para uma construtora, a construtora edifica os imóveis e devolve em unidades mobiliárias. Então, nós fazemos uma análise prévia também da situação do imóvel, porque aqui em Florianópolis existem muitos imóveis sem matrícula e muitos imóveis em área de proteção permanente. Ou pelo menos a prefeitura entende dessa forma. Então, nós analisamos se, de fato, esse imóvel pode ser construído e qual que é o potencial construtivo. Porque, às vezes, construtoras prometem 10 torres de 7 andares e nós vamos ver a viabilidade permitindo duas torres de 4 andares, por exemplo. E o contrato já está rodando. Então, nós atuamos nessa parte preventiva, para ver se o que a construtora está prometendo realmente vai ser edificado, se a construtora tem condições de edificar esse imóvel, se a obra vai ser feita com os custos dela ou com o financiamento bancário. E, em relação à compra e venda de imóvel já pronto, se o imóvel também está regular, se a situação do comprador e do vendedor também estão regular. Porque, se o vendedor estiver respondendo por algum processo, seja criminal, civil, trabalhista, tributário, esse imóvel pode ser penhorado e a pessoa que comprou de boa fé, por falta de cuidado, pode vir a perder esse imóvel. Eu falo sempre, a parte preventiva, você não está gastando dinheiro, é como se você estivesse investindo. Porque, quando você está procurando uma pessoa para te instruir daquilo que não é a tua área, você está economizando dinheiro. Muitas pessoas acham que, quando você está pagando uma pessoa por um erro que nem aconteceu, você está jogando dinheiro fora. E é justamente o contrário. Você está evitando que você possa tomar um prejuízo maior ainda do que deveria. Com certeza. E falando um pouco do que você falou da parte das construtoras, às vezes até a construtora não sabe bem o que ela está fazendo, às vezes ela foi mal instruída. E aí cabe a pessoa que está comprando, se precaver, analisar com o profissional da área, para ver se a compra deve ser feita ou não. E aí, se a compra também não for feita, ela pode estar até instruindo a própria construtora, não, o que você está prometendo não tem como entregar. Porque, às vezes, pode ser muitas pessoas envolvidas. Vamos falar agora um pouquinho sobre o uso capião. Quais os benefícios da pessoa ir para esse meio? O uso capião, na prática, serve para regularizar um imóvel irregular. Normalmente, quem procura uma uso capião só tem a posse do imóvel. Ou seja, ela não tem a escritura de compra e venda. E a escritura de compra e venda registrada na matrícula do imóvel é a única forma de garantir para aquele comprador a propriedade do imóvel. Propriedade é diferente da posse. Por exemplo, quem aluga um imóvel tem a posse, mas não tem a propriedade. O dono desse imóvel, ele tem a propriedade, mas ele não tem a posse. Ou seja, ele não está naquele imóvel. Então, para fins sucessórios, se a pessoa vir a falecer, os herdeiros vão ter muito problema para herdar, de fato, um imóvel irregular. Então, a uso capião, na verdade, existem 34 ou mais espécies de uso capião. Mas, basicamente, a uso capião serve para gerar um título aquisitivo, semelhante a uma escritura pública. O título aquisitivo da uso capião, ela vai ser registrada na matrícula do imóvel e a pessoa se torna, de fato, proprietária do imóvel. Existem inúmeros requisitos para se fazer a uso capião. Dentre eles, a posse mansa e pacífica, ou seja, aquela posse não pode ter sido contestada por ninguém, seja por processo ou não. Essa pessoa tem que estar um número X de anos, 5, 10 ou 15 anos, dependendo da modalidade, e precisa comprovar também que ela conseguiu toda essa posse. Então, o benefício para essa pessoa é garantir a regularidade daquele imóvel. O uso capião também é muito utilizado quando uma pessoa falece na família. Então, vai ter toda aquela separação dos bens, onde pode um dos meios de utilização. Pode falar um pouco mais dessa parte, fazendo o favor? Sim. Aqui na nossa região, nós temos muitos imóveis irregulares, que eles não têm uma matrícula ou essa matrícula está desatualizada. Por exemplo, o último proprietário, ele foi registrado em 1930. Nisso, o imóvel já foi negociado umas 5 ou 6 vezes. E o último posseiro veio a falecer e deixou 10 filhos. Na prática, o que acontece? Esses herdeiros, para economizar, na ilusão de economizarem, eles vendem esses direitos hereditários, por meio de um contrato de gaveta, que é o contrato de sessão de direitos hereditários, eles vendem para um terceiro a posse desse imóvel. Ou eles entram com uma uso capião para aquela posse, virar uma propriedade e depois vender esse imóvel. Qual que é o problema? Existe muita discussão doutrinária e jurisprudencial. Quando eu digo jurisprudencial, é os tribunais do Brasil sobre a necessidade de abrir um inventário. A posição majoritária e mais conservadora e mais correta seria abrir um inventário, abre esse inventário, informa que esse imóvel é de posse, informa que vai ser feita uma uso capião posterior, recolhe todos os tributos devidos, dentre eles o ITC-MD, se tiver alguma dívida de IPTU também, depois que o inventário é concluído e todos os herdeiros possuem o seu quinhão, aí se entra com uma ação de uso capião. Esse procedimento é um pouco mais longo, mas ele traz uma segurança maior. O que você recomenda para as pessoas procurarem mais a tua área? O que tu pode dizer? Quais economias o pessoal pode ter? Sim, quando se trata de compra de imóveis, normalmente é uma das poucas aquisições de uma pessoa durante a vida, não é um carro, não é um celular, então a compra de um imóvel precisa ser feita com a máxima segurança possível. A contratação de um profissional antes de o problema acontecer, ou seja, antes da compra ser feita, ela traz uma economia de 30% a 50% no final. Na verdade, se a compra for feita de forma errada, o prejuízo da pessoa vai ser o próprio imóvel. Então, a contratação de um profissional pode soar ao primeiro momento mais cara, um dinheiro que a pessoa não estava preparada para investir, mas que com certeza vai garantir a segurança daquele negócio, e a partir do momento que ela assinar o contrato, ela não vai ter mais preocupação nenhuma. Eu vejo também que, ao procurar um profissional correto da área, a gente também tem outros benefícios no caso. A gente tem economia de tempo, que às vezes tempo é dinheiro, às vezes o pessoal não leva isso no papel. Porque além do dinheiro, tem muitas outras coisas envolvidas. Tem o gatilho de você poder fazer o seu serviço de forma mais rápida, então a pessoa vai ter a conclusão do serviço de forma mais rápida, vai ter um serviço de forma mais segura. Então, você já vai instruir a pessoa no caminho certo que deve ser feita toda a parte burocrática. Perfeito, perfeito. E quando se trabalha de forma preventiva, se trabalha com muito mais segurança. Quando se trabalha de forma resolutiva, normalmente existem prazos a ser cumpridos, existem documentos que precisam ser expedidos em um determinado tempo. Então, a qualidade de um serviço resolutivo, na prática, ela chega a ser um pouco menor do que a qualidade de um serviço prestado de forma preventiva. Porque o profissional tem tempo de levantar todas as certidões necessárias, tem tempo de levantar todos os dados necessários e de fazer, elaborar aquele contrato com o máximo de precisão possível, para que não haja nenhum erro no futuro. Na sua área, você acha que o pessoal está vendo todos esses benefícios ou ainda encontra dificuldade de visualizar esses benefícios? Olha, pelo número de processos no Brasil, segundo dados da Corregedoria Geral, existe um processo para cada duas pessoas, processo judicial. Então, considerando que um processo envolve pelo menos duas pessoas, em teoria, todos os brasileiros estariam se processando. Isso mostra que a mentalidade do brasileiro é de resolver problemas, não de evitar problemas, de contratar um profissional só para resolver o problema. Dizem por aí que o mal do brasileiro ia achar que vai dar. E normalmente não dá. É preciso um profissional. Só que isso, felizmente, tem mudado. As pessoas têm procurado mais serviços jurídicos de forma preventiva. Mas a maioria esmagadora de serviços advocatícios e de todos os profissionais é de forma resolutiva para resolver algum problema. Essa pessoa que se há de procurar, como que faz? Pode entrar no nosso site, umbelinoadvogadosassociados, umbelinoadvocacia.com. Eu também estou no Instagram, Felipe W. Dias, e eu estou no YouTube também, Felipe W. Dias. Muito bem. Encerramos aqui agora a entrevista. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Há 20 anos, nós elevamos sonhos. Encurtamos distâncias. Permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para a sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores. Olá, estamos de volta com a Mari Spezin. Eu sou Sandra Alves. A Mari, ela é... trabalha com acessório, né Mari? Isso. Fala um pouquinho para a gente como tudo começou, um pouquinho da tua história, assim, com mais joias. Certo. Eu trabalhava numa grande empresa aqui de Florianópolis e eu ganhei a minha filha, né? E quando ela tinha um ano e dois meses, essa empresa passou por uma reestruturação e eu fui desligada. E como a minha filha era bebê, tinha um ano e dois meses, e eu tentei, durante sete anos, ser mãe, eu decidi, então, me dedicar à minha família logo que eu fui desligada. Então, eu fiquei quatro anos praticamente em casa, né? Cuidando da minha casa. Sim. Sendo exclusiva para a minha família. Para a minha filha, para o meu marido. E tentei, durante esse período, voltar para o mercado de trabalho e não consegui. Até que surgiu a oportunidade de revender essas joias que hoje eu produzo, né? Eu que crio hoje. É. Eu comecei revendendo. Sim. Trabalhando de casa. Eu criei uma página no Instagram. Que bacana. E comecei a divulgar, né? E depois de um ano, assim que começou a pandemia, eu vi a oportunidade, então, de eu mesma produzir as peças. As peças são suas, né? Isso. A sua marca. Exatamente. Entendi. Eu comecei como revendedora e logo que entrou a pandemia, eu ganhei de presente. Eu digo que tudo na minha vida eu ganhei de presente de Deus. Que legal. E eu ganhei esse presente de Deus de produzir as minhas peças. A minha marca de acessórios, Maris Pezin Store. Que legal. Ó, tá passando... Isso aqui, ó. Isso. Essa... A alça da tua bolsa é sua, você que faz. Isso, exatamente. Ó, bacana. Eu tinha essa bolsa já há algum tempo. Há algum tempo. E eu... Então, criei uma alça em joia pra diferenciar essa peça, né? E a versatilidade das peças... Olha que linda. Eu amo trabalhar com essas peças justamente por conta da versatilidade que elas têm. Olha só as fotinhos, Mari. É uma pulseira, é isso? Não, é um brinco? Isso, é um bracelete. Ah, é um bracelete. Esse bracelete, eu chamo ele de charmes. Porque as minhas clientes, elas podem escolher diversos pingentes pra colocar e carregar o filho. Ai, que lindo. Uma aliança. Tem ali o pingente da casinha, né? Sim. Que você carrega consigo. Onde você for. Ô, Mari, e que bacana que é a história da bolsa, né? Muito. Até tava falando pra ti que eu tenho uma bolsa que ela também tem esse fecho, né? Que dá pra trocar por essa alça tua em joia. Sandra, você pode escolher vários modelos de corrente, inclusive. Até mesmo de... Tem a Onix, né? De outras cores. Tem Onix, tem a Prata. Exatamente. Que legal. Ela tava falando pra mim, lá no... A gente tava conversando, né? Ali atrás. E que você tem essa gargantilha há dois anos. Exatamente. Eu posso pegar pra mostrar? Pode. Ainda tá passando ali as fotinhos e daqui a pouco já vai... Que lindo, né? Ai, que lindo aquele bracelete ali. Lindo. Várias pulseiras, né? E esse trio de pulseira fica lindo, né? Muito, muito lindo. Mari. Olha só. Olha que bacana. Olha os cintos. Eu faço também. Bacana, legal. Eu também faço... Ai, fugiu. Fugiu. Chaveiro, né? Chaveiro. Chaveiro. Olha que bacana. Que lindo esse. Chiquérrimo, né? Eu faço também coleiras... Não, essa pulseira pra mim... Eu faço coleiras também pra animais. Eu faço também... É... Acessórios masculinos, tá? Sim, que bacana. Pulseiras, colares masculinos. Lindo. Ô, Mari... Ah, tá. Vamos falar ali da... Essa é a corrente, gente, que ela falou pra mim que ela já fez há dois anos. Eu peguei na mão ali pra eu testar e realmente não tem um arranhão, não tem um danificado. A qualidade é muito boa, gente. Ótima. Há dois anos... E a bestilidade que tem... Por exemplo, você pode usar essa choque com o fecho virado pra trás aqui no pescoço, né? Sim, ou na frente. Ou na frente e colocar um pingente da sua preferência. Exatamente. Ah, eu trabalho com diversos tipos de pingentes. É muito, muito bom. A qualidade é excelente, gente. Olha, uma qualidade ótima mesmo porque a gente... Geralmente a gente compra... Ah, é semi-joia. Não dá duas semanas já tá tudo... Sim. Hoje verdeado, a cor já começa a sair, né? As joias são banhadas, tá? Eu tenho uma fidelidade com os meus clientes de dois meses. Eu dou garantia de dois meses nas peças. Nossa, que interessante, né? E atualmente a sua trabalha com isso, né, Mari? Exatamente. Eu trabalho somente com isso atualmente. E qual é o diferencial das tuas peças? Então, como eu estava falando, né? As peças são muito versáteis, são personalizadas. Por exemplo, esse anel que eu tô aqui, ó, eu consigo colocar dois filhos, né? Eu consigo colocar outros pingentes também de fé. Então... O diferencial é que a cliente, ela... Tu vai fazer uma peça... Tu pode fazer uma peça exclusiva pra cliente. Exatamente. Cada cliente que entrar em contato contigo, ela pode... Ah, não, eu quero... Assim, tu vai lá e vai fazer exclusiva pra ela, é isso? Sim, exatamente. E tu faz... Tu grava nome, não? Gravo. Olha, gente, que interessante. Eu faço coleira, né? Como eu falei anteriormente. Sim. Pra cachorros, pra animais, diversos animais. Aí bota a plaquinha com nome, telefone. Exatamente. Olha, que bacana. Essa é a diferença do meu trabalho, né? É a versatilidade que as peças têm. Eu faço uma choque de couro que você pode usar como pulseira, né? Nossa. E também a personalização, né? Das peças e a qualidade, gente. Sim. Eu sou suspeita a falar porque eu amo, né? Verdade. Mas, ah, não, a gente não pode fazer propaganda do nosso serviço, né? Então... Verdade. Tem que entrar lá no Instagram dela e conferir as peças maravilhosas que a gente estava vendo lá nos bastidores, né? Isso. Lindas. maravilhosas. Obrigada. E, Mari, qual é a tendência agora? A tendência... O que eles estão procurando mais? Mais choque, mais pérola? Sim. A tendência é correntaria, né? É algo que entrou no mundo da moda e não sai. Verdade. E muitas pérolas barrocas também. Agora vem primavera, então algumas peças de animais ali, como a gente viu, né? o leopardo. Então... E tudo... E todas as peças, a maioria, tudo gravitadinho, né? É o... É o... É o... Como é que é o nome daquela pedra? Que não é estraz, né? É perolado, né? Que eles falam que é... Zircônia? Tu trabalha com zircônia? Não. Tu trabalha com estraz? Eu não trabalho com estraz e com zircônia, somente com correntarias e pingentes. Ah, não trabalha com pedra? Não. Ah, entendi. Eu tenho uma pedra, um pingente do Espírito Santo, né? Que ele é perolado. Ah, verdade. A gente viu lá atrás, né? Exato. E ele vem com a... Com símbolo, né? Do Espírito Santo. Lindo e tem várias cores. Tem rosê, tem preto, tem branco. É lindo mesmo. Eu vi lá atrás e fiquei apaixonada. É uma peça maravilhosa. E as minhas coleções, elas são voltadas para a família, para a fé, para animais, para a natureza, que são as coisas que eu mais amo na vida. Né? Então, eu sempre trabalho voltado para essas coleções, né? Masculino também, como eu falei. E eu trabalho também com... além do varejo, né? Eu faço entrega dentro da Grande Florianópolis. Eu trabalho também com atacado. Olha que legal, Sandra. Eu fiz uma encomenda de atacado para Rondônia. Nossa, que bacana. E eu e meu esposo sentados na mesa, tomando café, conversando, rindo e produzindo as peças. Isso é o diferencial. Exato. Porque tu tá fazendo um trabalho que tu goste. Exato. Ele vai sair, não vai... Tu não tá fazendo só pelo dinheiro, né? Não. Tu tá fazendo uma coisa que tu realmente gosta. Então, lógico que as peças vão sair maravilhosas, né? Porque tem um toquezinho de amor também aí, né? Verdade, verdade. Tem a gratidão, né? Que a gente sempre fala, né? Meu Deus, é... Como eu falei, né? É um presente de Deus pra mim, porque eu sempre almejei ter tempo com a minha família, né? Que é o bem mais precioso que a gente tem na Terra. Verdade. E trabalhar com a minha família, trabalhar home office, produzir peças pra encantar mulheres, pra deixar mulheres ainda mais bonitas, pra valorizar os seus acessórios. Às vezes você tem uma bolsa em casa que tá lá, né? Largada. Você pode atualizar, né? Um cinto que pode virar um colar, né? Eu tenho o Segura Máscara também que ele pode virar colar, enfim. Então, gente, eu tô aqui com a Mari, né? Ela vai passar o contatozinho dela, né, Mari, pra gente. O Instagram, o WhatsApp, pode passar pra gente. Tá certo. O meu Instagram é arroba Mari Espezinha Store. Você pode entrar em contato comigo através do Instagram e tem um link na bio do meu WhatsApp. Tá bom? Então, é isso, né? A Mari que produz as peças dela de acessórios. Quem quiser estar interessado, dá uma olhadinha lá no Instagram, que as peças são lindas. Eu conferi ali nos bastidores. Eu achei maravilhoso. Obrigada. Lindas, Mari. E é isso, gente. Voltamos já com o show da tarde. Então, tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E nós voltamos aqui dos estúdios da Primeira TV da Grande Florianópolis Com o show da tarde com o seu Tadeu Soares Gente, eu estou muito honrada, viu? Hoje, dia 1º de novembro de 2021 Dia de todos os santos, né, seu Tadeu? De estar aqui com ele, o dono do programa É uma honra muito grande E hoje eu estou com ele por um motivo muito especial, viu, gente? Mas antes, como eu faço com todos os meus entrevistados Boa tarde, seu Tadeu Que honra estar com o senhor aqui O senhor nem imagina Boa tarde mais uma vez É um prazer estar com a Miriam Ela é uma empreendedora E além desse trabalho de empreender Ela também consegue um tempo milagroso Para que ela possa também ajudar as pessoas Nesse mundo social Sem nenhum objetivo financeiro Com certeza E esse é um dos motivos que hoje Eu consegui roubar o seu Tadeu, gente Aqui Nós fizemos, juntamente com o ICC É uma iniciativa do ICC Do Instituto Catarinense de Conscientização Que é uma ONG que trabalha com ações de combate ao câncer E também apoio ao paciente oncológico Durante... Eu sou voluntária da causa Ativista da causa Há mais de 20 anos Em Florianópolis Então, a gente já faz um trabalho Não só com as mulheres, seu Tadeu Mas em prol do paciente oncológico De uma maneira geral Crianças, homens e mulheres E o senhor, ele dá muita oportunidade Para muitas pessoas E o senhor é uma pessoa que Indiretamente Ou poderia até dizer diretamente Apoia os nossos projetos Quando o senhor divulga no jornal Quando o senhor abre esse espaço Para eu estar fazendo as entrevistas aqui E estar falando Eu sempre acabo falando das causas E do que nós estamos fazendo lá no ICC Então, nós realizamos um prêmio Que é o prêmio Bela Mulher Catarina Que está há oito anos Já está na oitava edição Nós fizemos esse prêmio para homenagear Mulheres que fazem a diferença no voluntariado Porém, na pandemia Tivemos a ideia de criar o troféu Aplauso para os homens E esse troféu É a primeira edição dele Convidamos o senhor Para estar conosco no Hotel Majestic No nosso evento de encerramento Do Outubro Rosa Que foi uma iniciativa Do ICC Juntamente com o nosso portal de notícias Que o senhor também está nos dando Essa oportunidade de divulgar aqui O canal Boas Notícias Para entregar esse troféu Só que o senhor não podia Porque o senhor tinha compromisso Então, eu fiz questão de trazer E entregar para o senhor E, gente Eu queria só uma fotinho Mas a gente conseguiu Falar com ele aqui ao vivo E para nós é uma honra muito grande Eu gostaria de lhe entregar O prazer é incomensurável Eu vejo que... Eu já tinha dito A Solange que me acompanha há muitos anos Eu só recebi Eu só participei De dois eventos Porque eu julguei que era muito importante O primeiro foi do Alan Braga Que tinha... Ele fazia todos os anos Uma premiação especial Olha, eu fiz muitos trabalhos com o Alan Braga E as pessoas sempre perguntavam Se a gente era alguma coisa Para ele, né? Alan Braga Os dois Bragas, né? E eu tinha um carinho enorme por ele também E depois... E depois... O segundo que eu participei Que o pastor Cecílio Da Igreja Quadrangular Ele é responsável aqui pela... Por São José E cada integrante Da Igreja Quadrangular Dos municípios De Santa Catarina Eles deveriam convidar Uma autoridade Aí convidaram o prefeito Prefeito E aí o pastor Cecílio Eu quero te convidar Eu quero... Eu quero que tu receba Uma placa Uma homenagem Na Assembleia Legislativa Era 43 anos Da Igreja Quadrangular Lá estava lotado Veio ônibus De todos os municípios Aí eu falei Ô pastor Cecílio Tem tantas pessoas importantes Tem aqui a prefeita Adeliana Não, Tadeu Eu dobrei os meus joelhos E... E você é a pessoa certa E depois Eles queriam me dar Aí placas Na Câmara Municipal Eu não sei do que Eu sempre fugi Sempre fugi Sempre fugi E eu fiquei muito feliz Emocionado E honrado Quando você me fez Esse convite Semana passada E eu não pude Já tinha compromisso assumido De estar no Majestic com você De pronto Eu já aceitei Já disse sim Porque a gente sabe Que tu és uma mulher especial Que tu cuida bem do teu esposo Da tua família Tu é uma mulher que é empreendedora Também consegue achar tempo Para cuidar das pessoas Ajudar as pessoas Então foi por isso Que eu aceitei Receber esse reconhecimento Esse reconhecimento O senhor merece muito Porque esse espaço Que o senhor dá no programa Não só para mim Mas para todas as pessoas Todos os empresários Hoje em dia Ter um espaço Numa TV Não é algo comum E eu costumo sempre filmar O pessoal trabalhando Eu gosto de filmar os estúdios Porque aqui não é web TV Aqui é uma TV Então é uma oportunidade única Que o senhor dá Eu sou jornalista Eu tenho o DRT de Santa Catarina Mas tem pessoas Que não tem essa formação E o senhor dá A mesma oportunidade Então as pessoas Têm que se sentir honradas Então eu acho Que em nome De todas essas pessoas Que participaram Durante a pandemia toda E sempre Que faz muitos anos Que o senhor está aí Eu acho Que o senhor merece sim Esse troféu E esse troféu É o troféu Aplausos Para o senhor Deixa eu mostrar aqui Para ficar Ficar registrado Troféu Aplausos Aplausos Jornalista Miriam Braga Coroando Profissionais Que verdadeiramente Fazem a diferença Em suas áreas De atuação Muito bem Muito obrigado Eu vou guardar Com muito carinho Porque eu sei Do valor Do valor Dessa causa Desse Desse Projeto E Esse reconhecimento Serve para me motivar Mais ainda Das minhas pretensões Obrigado Eu que agradeço Agradeço a oportunidade Também agora Nessa nova etapa De entrevistas De estar divulgando O meu portal De notícias Importante falar Para as pessoas Que esse portal Ele traz notícias Do voluntariado Por isso que é Canal Boas Notícias E as pessoas perguntam Mas é algum canal De TV? Não, gente É o site Entra lá E tem as notícias Do voluntariado Essas são as boas notícias Então hoje Eu já vim Toda aqui De cartãozinho Autorizado Pelo seu Tadeu Para a gente Estar divulgando Então a gente Só tem gratidão Quando eu digo A gente É a família Do ICC Porque esse projeto Ele é do ICC Também A gente está divulgando As boas notícias E estar aqui Fazendo as suas entrevistas Dentro do seu programa É uma honra E não deixa de ser Boas notícias também Né, gente? Então muito obrigada Viu, seu Tadeu Há 20 anos Nós elevamos sonhos Encurtamos distâncias Permitimos que alturas Não sejam obstáculos Somos especialistas Em elevadores Estudamos e planejamos Como melhor atender As suas necessidades De transporte vertical Para a sua empresa Seu condomínio comercial Ou residencial Ou sua residência Nossa linha De elevadores comerciais Oferece a solução Perfeita para seu projeto Nossas equipes São altamente preparadas Para desenvolver As melhores opções Para cada obra Elevadores que trazem Mais beleza E funcionalidade E podem ser O diferencial do imóvel Na decisão Do seu cliente OAMV elevadores A solução Para a mobilidade Que você precisa Está mais perto Que você imagina E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados. Como o passe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. DIMER TV. Show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto. Chegando na grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto. O seu jornal. Boa tarde, amigos telespectadores. Hoje estamos aqui com a doutora Aline Espíndola, proprietária da Clínica Odontológica Inclusiva. Doutora Aline, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Bruno. Tudo bem? Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Doutora Aline, conforme a gente vinha conversando já anteriormente, eu vejo que você vem fazendo algo revolucionário aí na odontologia, pelo menos para nós aqui na região. Explique para nós um pouco da metodologia que você vem adotando para atender pacientes com certa dificuldade de mobilidade ou com necessidades especiais, por favor. Perfeito. Então, a nossa indicação lá no consultório é atender a todos, né? Até por isso o nome Inclusiva. A gente quer dar possibilidade para todas as pessoas de receber um atendimento odontológico de qualidade. Então, a gente oferece o atendimento no consultório convencional, hospitalar e, inclusive, o domiciliar. No atendimento domiciliar, temos toda a estrutura, com o consultório portátil, raio-x, para promover ali um ambiente muito similar ao consultório convencional e poder realizar no paciente limpeza, canal, restauração. Até extração a gente consegue fazer em domicílio. Nossa, muito interessante. Às vezes a gente pensa que necessidade especial seria a pessoa com uma síndrome de Down, alguém que precisa de uma cadeira de roda, ou esteja vegetativo. E não é bem essa situação, pelo que você me explicou, nessa necessidade especial, ela é um pouco mais abrangente, correto? Super, super correto. Na verdade, a gente tem uma classificação muito ampla dentro da especialidade odontologia para pacientes especiais. O paciente com deficiência, ele pode ser um paciente que tenha dificuldade de mobilidade, ele pode ser um paciente que realmente tem alguma condição genética, de síndrome, mas também incluímos dentro dessa especialidade os pacientes com alterações sistêmicas importantes que estão descompensadas e que não necessariamente a gente precise deixar ali aquele paciente sem um atendimento odontológico. Na verdade, a nossa intenção é atender a todos com segurança, um planejamento bem seguro, né? Para fazer aquele procedimento sem uma intercorrência. E apresentando para o paciente ali as possibilidades de atendimento para ele não ficar com dor, para ele não ficar com dente mole. Mesmo tendo ali a sua hipertensão descompensada, uma diabetes descompensada, tem possibilidade de a gente fazer o atendimento de uma maneira bem legal. E tem também os pacientes psiquiátricos. Os pacientes psiquiátricos hoje, às vezes até esses grupos se entrelaçam, né? Pode ser um paciente que tem uma condição sistêmica importante e que também tem uma alteração psiquiátrica. A gente tem ali possibilidade de fazer o tratamento com sedação, conversar com o médico daquele paciente para planejar de uma melhor forma, utilizando as medicações que ele já faz uso para ele ficar tranquilo dentro do consultório ou em domicílio, dependendo da condição dele. Então, são muitas pessoas que se enquadram, que são geralmente aqueles pacientes que falam, nossa, eu fui em um consultório, apresentei o meu caso para o dentista, ele me avaliou e disse, não tem como fazer. Mas a gente consegue. Bom, isso é uma notícia muito boa para as pessoas que necessitam de um dentista de renome, como você, e que tenha vontade de fazer, vamos assim dizer. Porque eu vejo que isso é uma situação que até eu fico curioso de onde é que surgiu essa ideia, porque não é todo mundo que está disposto a atender esse tipo de paciente. Algumas pessoas, inclusive, tem até certos preconceitos em relação a atender esse tipo de paciente, às vezes por medo, por uma certa ignorância, por um certo desconhecimento de como cada paciente vai se tratar. Quando a gente, como você mesmo me retratou, vamos assim dizer, a necessidade especial não vem apenas de um paciente psiquiátrico, de imobilidade, mas sim também de alguém que está com uma condição sistêmica um pouco desfavorável, ou muito desfavorável. Então, conte-nos onde é que surgiu essa ideia de fazer esse atendimento domiciliar, ou em casas de repouso, hospitais, enfim. Como surgiu essa ideia? Então, Bruno, o meu histórico com essa área já é muito antigo. Eu tive já contato desde quando eu era criança, por influência dos meus pais, com pacientes que ficavam internados no hospital, principalmente no hospital infantil, onde a gente tinha muito contato por fazer ali um trabalho voluntário. E isso me levou a procurar dentro da área da saúde o que eu mais me identificava, tratando aqueles pacientes. Então, dentro da odontologia, que foi o que eu mais gostei, a gente tinha a área ali de pacientes especiais, que é relativamente nova essa especialidade, e que realmente não tem uma busca tão frequente pelos dentistas que se formam, porque acho que a afinidade com o serviço é uma coisa muito única. E, assim, a pessoa que não se sente preparada para fazer um atendimento de um paciente especial, que faz o seu encaminhamento para o dentista especialista, ela está agindo de maneira correta. É que, muitas vezes, essa informação não chega nem para o dentista, porque nós temos pouquíssimos profissionais aqui no Estado. Então, tem muito paciente que não recebe o atendimento, porque o profissional, ele se retrai de fazer aquele atendimento por não querer causar um dano, e ele está correto nessa posição, mas ele realmente tem a possibilidade de fazer o encaminhamento. Então, a gente está aqui divulgando o serviço para que todos saibam que tem essa possibilidade de ser atendido com segurança. E é daí que veio a minha vontade de fazer o serviço focado nos pacientes especiais. Eu tenho que lhe dar os parabéns, porque, realmente, é a primeira vez que eu vejo de tantos dentistas que a gente conhece, e são divulgados aí, até no âmbito de marketing, enfim, televisão, enfim, a gente nunca ouviu falar, ou nunca se ouve falar, dessa questão inclusiva. E o pessoal, hoje em dia, eu acho que é algo muito importante, porque, cada vez mais, a gente precisa estar incluindo essas pessoas que têm essa necessidade, seja num acesso a uma rampa de shopping, até mesmo a um tratamento odontológico. E, como você falou, são poucos dentistas com especialidade hoje no Estado de Santa Catarina. Sim. Uma dúvida que eu tenho é, essa situação, como você faz esse trabalho, que você executa, você foi formada em odontologia, óbvio, mas precisa uma especialização também, é tipo uma pós-graduação para essa área de inclusão também? Sim. A gente tem uma pós-graduação, que é odontologia para pacientes especiais. Esse é o nome que a gente tem registrado no CRO, né? É como se fosse a endodontia, como se fosse a ortodontia, é uma outra especialidade. Então, eu fiz esse curso em São Paulo, na USP, logo que eu me formei aqui na UFSC, e depois fiz outros cursos de pós-graduação que se classificam como atualização. Por exemplo, a laser terapia, que tem muitos benefícios para os pacientes que estão em tratamento de câncer, que eles também estão enquadrados nesse grupo dos pacientes especiais, porque é necessário, muitas vezes, avaliar a condição sistêmica dele, e ele está numa situação de dor, fazendo radioterapia, fazendo químio, então a gente pode resolver isso com um tratamento, com um planejamento bem multidisciplinar, conversando com o médico. Então, perfeito. Voltando à questão domiciliar, vamos botar assim, vamos esquecer um pouquinho a parte de clínica ou atendimento, casa de repouso, hospital, que já tem uma estrutura por trás, como é que a reação dos parentes ou até mesmo da própria pessoa, se ela estiver em condições, quando ela sabe que pode fazer um tratamento odontológico no conforto da sua casa? Qual é essa a reação? A reação é muito legal. É porque, quando a gente agenda a primeira consulta, eu sempre tento entender o máximo a realidade daquela família. Saber se o paciente fica num leito hospitalar, se ele fica numa cama comum, se ele é cadeirante, se ele tem demência, tudo para poder levar ali uma estrutura bem adequada para atender o paciente. Se eu vou precisar do raio-x, se não vou, se está com dor, se eu já preciso fazer alguma prescrição antes. Então, tudo isso é uma conversa que eu tenho com o responsável por telefone. E ali, eu explicando para ele as coisas que eu vou levar, mesmo apresentando até o site da clínica, às vezes a pessoa não tem noção da quantidade de coisas que eu vou levar para a casa do paciente. Tem essa mala, tem uma outra mala com os instrumentais e medicações, uma outra mala com a parte dos materiais de raio-x, tem um aparelho de raio-x. Então, assim, é uma mudança, um acampamento, e a gente monta tudo ali em volta da cama. Muitas vezes o paciente nem se desloca da cama para a cadeira de rodas, a gente faz tudo ali com ele deitado, super confortável. E é uma tarde inteira de atenção para aquela pessoa, porque é um período que a gente aproveita para fazer o máximo de procedimentos possíveis, até para deixar o valor bem próximo daquilo que a gente cobre em consultório, porque pela visita, pelo deslocamento, é o que pode agregar mais custo. Então, eu tento sempre condensar o máximo de procedimentos necessários para aquele paciente em uma visita, para deixar aquilo interessante, tanto para mim, quanto para a família do paciente em termos do financeiro. Nossa, então, nós temos aqui uma dentista que se especializou na questão de atendimento de pacientes com necessidades especiais e que, acima de tudo, ainda busca um lado financeiro para compensar custos e tudo mais, dando o melhor caminho para aquela família. Olha, só tem uns que lhe dar os parabéns pela ideia, porque é algo realmente inovador. Eu, particularmente, se houvesse a necessidade de eu precisar de um serviço desse, eu não pensaria duas vezes em contratar você ou a sua clínica para fazer. Porque a gente sempre imagina que um tratamento domiciliar, os home cares, normalmente eles são bem mais caros. Normalmente, eles têm uma situação onde tudo custa mais caro. Até porque o profissional tem que se deslocar até lá, você tem que botar vários equipamentos, como é o caso de você, lá na casa do paciente. Mas agora eu fiquei com uma dúvida, bem interessante. Vamos supor que você vai fazer um atendimento e não tem espaço físico suficiente na casa ou na clínica, enfim. Como é que é feito isso aí? É deslocado para um outro cômodo? Como é que é feito? Não sei se já aconteceu também isso aí. Já, já aconteceu. Foram pouquíssimos casos, até porque a mala é bem pequena, até a dentista é pequena, então tudo deu certo. Mas o que acontece às vezes é de a gente ter um paciente que está num quarto compartilhado, dentro de uma casa de repouso, que não tem tomada próxima e que a cama não eleva, que para colocar as malas ali do lado, como é um corredor pequenininho, também não era possível. Então, o que eu faço é pedir para o pessoal da equipe de enfermagem me ajudar a colocá-lo numa cadeira de rodas. Muitas vezes tem a cadeira de rodas que até reclina o encosto para ficar bem confortável para o paciente. Aí a gente leva ele para uma sala que é um pouquinho maior, ou até numa área mais reservada, onde não tem tanta gente. Muitas vezes até na sala da enfermagem, que já tem ali uma estrutura com pia, com mesa, e aí a gente se beneficia disso. E tudo é adaptado. Muitas vezes a gente tem que deslocar o paciente por falta desse espaço físico, mas a gente resolve por lá mesmo. Perfeito. Eu creio também que, apesar de você ir até os locais, você também tem uma estrutura. Para os pacientes que querem ir até lá, que devem ter acesso também. Essa estrutura fica localizada aonde, doutora? O consultório inclusiva, ele fica na Lauro Linhares, 21, 23, dentro do shopping da Trindade, pertinho do HU, na geral ali da Trindade. E a gente tem acesso para cadeirante, tem estacionamento coberto. A clínica é toda montada esperando o paciente, então tem acesso na recepção, a área do consultório é bem ampla também, para conseguir entrar com a cadeira de rodas. E a gente atende o público geral, mesmo o paciente que é da família, que ele está querendo ser atendido, e temos uma equipe completa, com o maxilo, com o odontopediatra, ortodontia, todo mundo que precisa de um atendimento odontológico é bem-vindo. Nossa, perfeito. Bom, já sabemos o endereço, já sabemos onde é que fica a clínica, e qual outra maneira de contato que a gente tem para fazer com a clínica? Algum número de telefone, e-mail, Instagram, Facebook, temos ou não temos? Temos, com certeza temos. O nosso Instagram é própria, inclusivo odontologia, arroba inclusivo odontologia, assim como o site, inclusivo odontologia.com.br, e o número do nosso WhatsApp, que eu mesma respondo, eu estou sempre em contato ali com os pacientes, até para fazer essa consulta prévia com a família, é 489-8407-1359. Doutora Aline, mais uma vez, eu tenho que lhe dar os parabéns pela ideia. Obrigada. Não é algo como você mesmo sabe, que as pessoas, ou os dentistas, estão preparados para fazer, tem uma certa dedicação para que isso aconteça, você sabe isso muito bem, então, eu quero agradecer também sua vinda até nós, para a gente poder divulgar esse produto, que eu creio que muitos telespectadores aqui vão precisar. A gente está à disposição. É, eu agradeço a sua vinda, agradeço. Agradeço também em nome da comunidade aqui, nossa, comunidade catarinense, vamos assim dizer, pela sua decisão de fazer isso, porque não é algo comum, é algo fora do comum. E o fora do comum é o que leva a gente para frente. Muito obrigado, uma boa tarde, e muito, mais uma vez, meus parabéns. Eu que agradeço. Poder vir aqui fazer essa divulgação, para mim, é algo muito especial, e tem sido em todas as entrevistas. Obrigada por tudo. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, telespectadores. Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade, e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina. OAMV Elevadores. 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 Boa tarde, queridos telespectadores. Estou aqui hoje para reverenciar os nossos entes queridos, principalmente em tempo de pandemia, aqueles que partiram dessa vida. Então, vou deixar aqui uma frase lapidária, de autoria de Marcelo Mazagão. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Juízo final, Nelson Cavaquinho. O sol, ó de brilhar mais uma vez, a luz, ó de chegar aos corações, do mal, será queimada a semente, o amor, será eterno novamente, é o juízo final, a história do bem e do mal. Eu, quero ter olhos pra ver, a maldade desaparecer, o sol, há de brilhar mais uma vez, a luz, a luz, há de chegar aos corações, do mal, será queimada a semente, o amor, será eterno novamente, o amor, será eterno novamente, A sorrir, eu pretendo levar a vida, Pois chorando, eu vi a mocidade perdida, a sorrir, eu pretendo levar a vida, Pois chorando, eu vi a mocidade perdida, Fim da tempestade, o sol nascerá, Fim desta saudade, Dei de ter outro alguém para amar, A sorrir, Eu pretendo levar a vida, Pois chorando, Eu vi a mocidade perdida, 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 no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados. Como o Vace A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. DIMER TV. Show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto. Chegando na grande Florianópolis, Jornal Fique Esperto. O Seu Jornal. De noite e ronda a cidade A te procurar Sem encontrar No meio De olhares espio Em todos os bares Você não está Volto pra casa abatido Desencantado da vida O sonho A alegria me dá Nele você não está Ah, se eu tivesse Quem bem me quisesse E se alguém me diria Desiste Essa busca é inútil Eu não desistia Porém Porém Com perfeita paciência Sigo a te buscar E hei de encontrar Bebendo Com outras mulheres Rolando um dadinho Rolando um dadinho Jogando bilhar E nesse dia então Vai dar Na primeira edição Cenas de sangue Num bar Da avenida São João Chorei Não procurei Esconder Todos viram Fingiram Pena de mim Não precisava Ali onde eu chorei Qualquer um chorava Dar a volta por cima Que eu dei Quero ver quem dava Chorei Não procurei Esconder Todos viram Todos viram Fingiram Pena de mim Não precisava Ali onde eu chorei Qualquer um chorava Dar a volta por cima Que eu dei Quero ver quem dava Um homem de moral Não fica no chão Nem quer que mulher Lhe venha dar a mão Reconhece a queda E não desanima Levanta Sacode a poeira E dá volta Por cima Levanta Sacode a poeira E dá volta Por cima Levanta Levanta Sacode a poeira E dá volta Por cima Levanta Sacode a poeira E dá volta Por cima Novidades no ar Novidades no ar A propaganda A propaganda É o grande negócio Para acelerar o sucesso Do seu negócio É importante você conquistar Principalmente Clientes diferenciados Como o passe A e B Conheça os produtos Para você ter sucesso Primer TV Show da tarde Com Tadeu Soares E sua equipe Jornal Fique Esperto Chegando na grande Florianópolis Jornal Fique Esperto O seu jornal Bote outra vez Com esperanças Com esperanças O meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volta ao jardim Com a certeza Que devo chorar Pois bem sei Pois bem sei Que não queres voltar Para mim Queixo-me as rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhar E quem sabe sonhava os meus sonhos Por fim Bote outra vez Com esperanças Com esperanças O meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Enfim Volta ao jardim Com a certeza Que devo chorar Pois bem sei Pois bem sei Que não queres voltar Ai Para mim Queixo-me as rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume O perfume Que roubam de ti Ai Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhava os meus sonhos Por fim Lá 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 Quis você pra meu amor Mas você não me entendeu Quis fazer você a flor De um jardim somente meu Quis lhe dar toda a ternura Que havia dentro em mim Você foi a criatura Que me fez tão triste assim Ah E agora Você passa e eu acho graça Nesta vida tudo passa E você também passou Entre as flores Você era a mais bela Minha rosa amarela Que desfoiou Perdeu a cor Lá 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 Tanta volta o mundo dá Neste mundo já rodei Voltei ao mesmo lugar Onde um dia encontrei Minha musa, minha lira Minha doce inspiração Seu amor foi a mentira Seu amor foi a mentira Que quebrou meu violão Ai Agora Você passa e eu acho graça Nesta vida tudo passa E você também passou Entre as flores Você era a mais bela Minha rosa amarela Que desfoiou Perdeu a cor Lá 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 Seu jogo é carta marcada Me enganei não sei porquê Sem saber que era nada Fiz meu tudo de você Você foi minha aventura Você foi minha ilusão Nosso amor foi uma jura Que morreu sem oração Ai Agora Você passa e eu acho graça Nesta vida tudo passa E você também passou Entre as flores Você era a mais bela Minha rosa amarela Que desfoiou Perdeu a cor La Lá 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 Lá, 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 lá. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como o passe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Boa tarde. Estou eu aqui mais uma vez na Prime TV para fazer mais uma entrevista. É uma satisfação, uma alegria poder estar aqui conversando com você. É motivo de brigas, né, se eu fizer isso. Então, isso é uma forma de violência psicológica contra a mulher, né? Ele está reprimindo o seu direito de ir e vir. E, como diria você, assim, esse... A campanha do sinal vermelho, né, que já tinha sido instituído no ano passado e agora virou lei. Então, a mulher que está em situação de violência, ela pode chegar em um estabelecimento público ou privado e fazer o X na mão, preferencialmente na cor vermelha, mas pode ser em outra cor, e mostrar para o atendente. O atendente vai, assim, identificar que ela está sofrendo a violência doméstica e vai chamar o policiamento, né? Então, é algo também inovador que a lei nos trouxe, porque, às vezes, a mulher também não tem condições de sair de casa sozinha, está sempre com o agressor e é uma forma de ela comunicar, não verbalmente, que ela está em situação de violência. Nós estávamos conversando ali um pouquinho antes de entrar no programa e eu aqui fico pensando, me perguntando, e até perguntei para a doutora, que tem muitas mulheres que estão passando por aquela situação há bastante tempo, às vezes, e o Estado tem a lei Maria da Penha, tem a delegacia, tem uma série de... tem condições que podem receber um auxílio devido a não poder cuidar dos filhos, da família, o Estado proporciona várias possibilidades. E o que leva uma mulher, muitas vezes, se utilizar da lei para se proteger na hora e, daí, passa um tempo, ela volta com o agressor? Sempre poderia falar um pouquinho a respeito disso? Se existe ou não? Então, existe bastante casos em que elas são atendidas, inclusive por delegacia, recebem a medida protetiva e, depois de um tempo, elas retornam para o lar e reatam com o agressor. Às vezes, a gente questiona. Na maioria das vezes, juridicamente, a gente identifica que é por questões financeiras, existe muita dependência financeira, e também por questão dos filhos. Filhos, dependência financeira, e acredito que deve ter um fundo psicológico também. É, com certeza. Mas vamos continuar perguntando aqui para a doutora a respeito disso. Qual é o número ou a porcentagem de pessoas que, depois que fazem o uso da Lei Maria da Penha, retorna a convivência com o agressor? Vocês têm alguma estatística nesse sentido? Olha, atualmente eu não tenho estatística para te passar, mas não é a maioria. Isso eu posso te garantir que não é a maioria que retorna com o agressor. Até porque, na maioria das vezes, quando a mulher chega a procurar a polícia, já está no extremo. Porque, na maioria das vezes, nas agressões menores, elas não comunicam, elas não procuram autoridade policial até por medo. Por medo de que aquela medida não seja efetiva e ela tenha que voltar para casa, retornar ao lar juntamente com o agressor. É importante dizer que, inclusive, agora, na criminalização da violência psicológica, também é possível a medida protetiva contra o agressor pela violência psicológica, que antigamente era só pela violência física. Então, hoje já existe agora a medida protetiva só pela questão da violência psicológica. Sim. Então, mulheres, hoje em dia não é mais necessário você estar num relacionamento onde que você está sendo agredida. Doutora, e como você colocou, a pessoa às vezes está com o agressor porque depende financeiramente, porque tem filhos. E como que essa mulher pode sair dessa situação? Tem proteção? Tem o Estado dar algum auxílio para que ela possa fazer essa desvinculação? Ou é só retirar o fulano da casa e daí a coisa fica tudo por conta dela? Como é que é? Então, alguns municípios têm programas, até de profissional para mulheres, porque tem mulheres que realmente não têm nem profissão. Elas dependem totalmente do companheiro. Também, eu ouvi falar agora no município de Florianópolis, que parece que foi instituído um valor financeiro para mulheres vítimas de violência. E também existe a obrigação do agressor de prestar alimentos para aquela mulher por determinado período, em virtude da agressão. Olha, é uma coisa interessante. Então, quer dizer que se a mulher for na delegacia e receber essa medida protetiva, já está incluído nessa situação a que ela terá direito a uma pensão do ex-companheiro? Pode ser pedido, dependendo da situação, pode ser requerido também a pensão. Se ela for dependente financeiramente, existe essa opção. Sim, olha, legal. Isso é muito bom. Isso dá mais condições para que as mulheres tenham mais coragem de enfrentar essa situação. Doutora, você gostaria de falar mais alguma coisa? Sim, eu gostaria de falar não só para aquelas mulheres que são vítimas de violência doméstica, mas aquelas que não são vítimas, mas que têm, às vezes, uma amiga, uma vizinha, um parente, que verifica que algumas coisas no relacionamento não são normais, alguns controles excessivos, que a gente fique de olho, que a gente possa, de repente, chamar aquela amiga, aquela vizinha, para um café, tentar entrar no assunto para ver se o relacionamento está bom, tentar abrir os olhos daquela mulher, porque a gente pode salvar vidas dessa forma. Porque, como eu falei, o feminicídio, ele não começa com um tapa com uma agressão física, ele começa com a violência psicológica. E, às vezes, a mulher está naquela situação de violência psicológica e ela não consegue identificar. Então, é muito importante esse olhar atento, não só para nós, para dentro dos nossos relacionamentos, mas também ao nosso redor. Tem uma situação, assim, que eu tenho observado, não sei se a minha percepção está correta, que essa situação de violência doméstica acontece com maior intensidade, com maior frequência, depois que a mulher tem filhos. Quando é namorado, ela não aparece bem claramente. E ela começa a aparecer com mais intensidade, geralmente, quando a mulher tem filhos. E eu me pergunto, será que o homem percebe que, devido a esse fato, ela depende mais dele? Olha, pode até ser em alguns casos, mas eu penso também da seguinte forma. No namoro, por exemplo, existe aquela questão da paixão, do início. Então, eu acho que a mulher acaba ficando um pouco cega. Porque eu sempre digo, eu que faço divórcio, trabalho na área da família, eu sempre digo, o divórcio já começa lá no namoro, quando já tem os sinais e a gente não consegue identificar por causa da paixão, porque a paixão cega. Então, eu acho que já lá no início já tem. Porque muitas vezes também tem aquele namorado que é controlador, que gosta de proibir certas coisas, então já começa lá no namoro. É, é verdade. E então, garotas, mulheres, quando o sujeito, vocês estão namorando, vocês podem ter pista e podem encontrar um jeito de saber como que esse sujeito vai tratar você depois do casamento. Ou depois do relacionamento mais íntimo. Eu sempre levo, eu sou psicólogo, eu trabalho com terapias, e aparecem muitas situações de relacionamento, de dificuldades nesse tipo de coisa. E uma das coisas que eu sempre recomendo para as pessoas, que elas olhem a família do sujeito. Como que o pai trata a mãe e como que ele trata a sua própria mãe. Se ele trata a sua mãe com desprezo, com desdém, fala mal dela, é uma pistazinha que aquilo vai acontecer contigo. Porque o homem transfere o afeto que ele tem por sua mãe para a sua companheira. Ou desafeto. Então, ele é daí que aparece esse tipo de comportamento, de coisas na vida e no relacionamento. Então, vamos concluindo aqui o nosso programa. Eu agradeço a todos vocês que estão aí. E que... Obrigado. Obrigado.